Pouco mais de 30 dias depois de sair de Belo Horizonte, desenganado pelos médicos, Vamberto volta para casa, saudável, confiante, com vida nova pela frente. Muito alegre, muito feliz. Uma vida perto do fim. Em agosto, o funcionário público aposentado recebeu o duro diagnóstico que vinha dos médicos em Belo Horizonte. Depois de tentar quatro tipos de tratamento para o câncer, o paciente entrava naquela fase em que os especialistas avisam. Não há mais o que fazer. Há dois anos, Vamberto lutava contra o linfoma, um tipo de tumor que afeta as células responsáveis pelo sistema de defesa do organismo. A gente estava vendo só uma piora. Aí chegou um ponto que realmente teve dias de a gente achar que não ia ter mais solução para a gente. O filho de Rosemary, Vamberto, foi quem insistiu em buscar uma saída. Ele descobriu que uma equipe de cientistas aqui no Brasil trabalhava com uma técnica inovadora no tratamento do câncer. Meu filho, ele gosta muito de estudar e tem muito contato fora do Brasil. E ele teve conhecimento, através de informações de Israel e Estados Unidos, que tinha um médico aqui na USP, que estava lá também, né? E querendo trazer esse tratamento aqui para o Brasil. O filho escreveu para o médico em Ribeirão Preto e a resposta foi rápida. Aos 64 anos de idade, Vamberto foi levado de Minas para o interior de São Paulo e começou o tratamento no dia 9 de setembro. Chegou, estava muito fraco, tinha emagrecido demais, dores muito fortes, não tinha mais medicamento que ajudasse mais a conter as dores dele. Então, realmente, foi uma chegada bem sofrida da gente. O doutor Renato, um dos responsáveis pela pesquisa, foi o médico que a família procurou para fazer o tratamento. O paciente que usava morfina em altas doses, com dor diária, intensa e contínua, e que hoje não tem mais necessidade de usar medicação para dor. Em poucos dias, o que parecia impossível aconteceu. O câncer começou a regredir. No caso dele, que tinha adenomegalias, que são caroços que a gente tem embaixo do braço, no pescoço, isso desapareceu, mostrando que aquelas lesões, aqueles tumores já estavam em regressão. Tem um paciente emagrecido, um paciente bastante debilitado e que agora está em franca recuperação, ganhando peso, já não tem mais sintomas do tumor e que tem todos os indicativos de redução e desaparecimento da carga tumoral das células do câncer. Não foi um golpe de sorte, nem um resultado sobrenatural, mas uma vitória da medicina e da ciência. O tratamento inovador que está salvando a vida de Vamberto começou nos Estados Unidos com o uso das chamadas células TK. O importante é que esse método foi adaptado por cientistas brasileiros, num centro de pesquisa que funciona dentro da Universidade Pública, aqui no interior paulista. São anos e anos de estudo e investimento em ciência, com dinheiro do Estado brasileiro. O Centro de Terapia Celular, onde foi desenvolvida a técnica, é ligado ao Hospital das Clínicas da USP, em Ribeirão Preto. Cerca de 20 cientistas da universidade trabalham nesse projeto, financiado com recursos da FAPESP e do CNPq, Fundos Públicos de Pesquisa. Isso significa que o tratamento, bem sucedido no caso de Vamberto, pode se expandir para outros pacientes através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Um enorme avanço, um avanço científico, um avanço social, porque isso está sendo feito dentro da área pública, e portanto isso tem um potencial enorme de ser disponibilizado ao SUS, e um avanço econômico. Esse tratamento, que já é disponível lá fora a preços desorbitantes, aqui será oferecido a preços muito baixos, muito inferiores. O Dr. Renato explica que tudo se baseia na reprogramação do Sistema de Defesa do próprio paciente. São células naturais do Sistema de Defesa, que depois de modificadas retornam ao corpo do paciente, continuam saudáveis, mas agora com uma nova capacidade, que nós digamos, funcional, de destruir tumores. O tratamento funciona assim. Primeiro, os médicos coletam o sangue do paciente com um aparelho especial, que filtra a amostra para separar a série.